Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mino. Em destaque na capa do seu jornal deste sábado, pode encontrar o título Governo dá passos para resolver problemas de trânsito em Vila Verde. O Ministro das Infraestruturas e Habitação deixou ontem a garantia de lançamento, ainda este ano, do concurso para o estudo da variante à Estrada Nacional 101. Ainda em destaque, Guimarães tem serviços de saúde com nível dos hospitais centrais, defendeu a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. E por último, Braga Habita completa 25 anos a transformar vidas, 25 anos a reduzir dificuldades, é o título da exposição inaugurada ontem no Shopping Braga Parque. Encontre estes e outros destaques do seu Diário de Domingo em diariodomingo.pt, nas redes sociais e na versão impressa em qualquer quiosco próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.